Bem, nós estamos aqui no bairro Floresta, nós estamos na rua Altenor Almeida, que fica aqui no Floresta. E a informação que nós recebemos é que um rapaz foi brutalmente espancado com pedaços de pau. Duas ambulâncias do SAMU, nós vamos mostrar agora, nosso repórter cinematográfico Evandro Lopes pode mostrar agora. Duas ambulâncias do SAMU atenderam a essa ocorrência. E aqui há algumas manchas e também pedaços de paus que provavelmente foram os instrumentos utilizados para poder agredir esse rapaz, esse homem de 47 anos de idade. O rapaz está dentro da ambulância, deve ser levado para o Instituto Dr. José Frota. Existem também ambulâncias aqui, não apenas as ambulâncias, mas também viaturas da Polícia Militar. Olha só, Evandro, a Polícia Militar está resguardando a área, o trabalho que está sendo realizado por socorristas nesse momento, para exatamente fazer o máximo possível, pelo menos aqui, estabilizar o paciente aqui, para somente depois o paciente ser levado para o Instituto Dr. José Frota, provavelmente o Frotão, ali no centro da cidade. A gente percebe aqui um médico, outro socorrista está com ele lá dentro, não é isso? E a Polícia Militar está resguardando a área aqui, até para facilitar o trabalho dos médicos e dos socorristas. E a situação dele? Grave. Grave? Grave, portanto, a situação dele é grave, não é isso? É a informação que nos foi repassada agora pelo socorrista. A gente está recebendo a informação que o irmão dele está por aqui, acaba de chegar por aqui no local. Agora, foram vários, foram várias pessoas atacando esse rapaz, a informação que nós temos. A primeira viatura, a viatura da Polícia Militar, a chegar primeiro aqui, foi exatamente a viatura número 20191. E nós recebemos a informação do policial militar que quando eles chegaram aqui, quando eles chegaram aqui já não tinha mais ninguém batendo nele. Mas o rapaz já estava numa situação realmente bastante grave. E aí foram acionadas as ambulâncias para socorrer este homem de 47 anos de idade. Há uma informação de que é usuário de droga e exatamente por conta disso, ou seja, por já ter aqui algumas inimizades aqui no local, ele foi brutalmente espancado por várias pessoas, exatamente pelo fato de ser, inclusive, usuário de drogas. Nós vamos tentar mais alguma informação aqui da Polícia Militar. O irmão dele acaba de chegar aqui, passa por aqui, inclusive, olha, o irmão dele está indo até a ambulância lá. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, Evandro, vamos passar aqui para ver se a gente consegue mostrar aqui, olha. O irmão dele já entrou na ambulância, o irmão dele já entrou na ambulância e já está seguindo com o rapaz para o Instituto Doutor José Frota, no centro da cidade, no centro de Fortaleza, porque a situação do rapaz de 47 anos, do Roberto, é muito grave. A situação é realmente bastante preocupante, ele foi realmente espancado, duramente espancado por várias pessoas, brutalmente espancado por várias pessoas, naquele local que nós acabamos de mostrar agora, naquele local que nós acabamos de mostrar aqui. Olha, mais uma vez aqui, só para a gente confirmar aqui, uma blusa, provavelmente blusa dele, e alguns pedaços de madeira que provavelmente foram utilizados exatamente no espancamento desse homem de 47 anos.